Como, 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 eu não vim falar muita coisa, somente vim apresentar meu grande poço, Atenezo Narco. Amanei represents militares, todos são mais a palavra da vida, que mesmo digamos, estamos hoje para servir. Como, 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 eu não vim falar paraisa mais pela nossa luta, seu filho não mesmo, estamos hoje para virar sua família. Manteica é mais pra virar sua família, que mesmo não vim falar logic e não desde claro, ele é para mostrar seu filho não mesmo, estamos hoje para apologise. Come, 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 come Quando nós trabalhamos e não levamos brincadeira Porque o pinto está quente, 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 quente Aquele abraço, Mr. Ligi Gastei, Vipi R.P. Família, Renquea Comireca, Tintiena, Muzi, Owaliki, Hawiaká Comireca, Tintiena, Muzi, Owaliki, Yonaka Nilo vikinaruwa, kawonea papu wani Nilo vikinaruwa, kawonea mamu wani Moki nukelowani, Moki nukelowani, Moki nukelowani Kawonea Muziakowani Manti ya nakin, bro, wanita muziakati ya Kwinapelo kile monsitati ndo wani Muziakakawaka Manti ya nakin, bro, wanita muziakati ya Quina melo kilevo sitatina wanya mutia kaha waka Mantia nakin grow anka wanya mutia katiya Quina melo kilevo sitatina wanya mutia kaha waka Mantia nakin grow anka wanya mutia katiya Quina melo kilevo sitatina wanya mutia kaha waka Mantia nakin grow anka wanya mutia katiya Quina melo kilevo sitatina wanya mutia kaha waka Mantia nakin grow anka wanya mutia katiya Que não pede mais eu não não vá Seu verdadeiro mesmo Seu verdadeiro mesmo Seu verdadeiro mesmo Seu verdadeiro mesmo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL